aí galera hoje dia 4 do 11 pesqueiro bambu amarelo e soltura de 600 douradinho pra água o lucas aí trouxe o douradinho pra nós e é isso aí bora aí combater as miúdas aí galera são 600 dourado em soltar meio esparramado no tanque o dia 4 do 11 o e aí e aí e aí Vamos lá. Sai sim o peixinho, olha lá. Está soltando, já sai sim o peixinho. Está com fome ou não? Oi. É isso aí, gente. Aí, galera. Isso aqui vai levar lá do lado de lá. Olha aí. São 600 dourados hoje. Dia 4 do 11. Pesqueiro bambu amarelo aí para o controle. Da galera aí. Da tilapinha. Tchau. Tchau. Obrigado.